Leonardo chega em casa e é confrontado por Salma sobre sua relação com Angela. Ele afirma que quem esconde coisas é Salma e que eles irão esclarecer tudo naquele momento. Salma vê Angela chegando e exige que ela saia, mas Leonardo insiste que ela fique para contar a verdade. Angela revela que Salma pagou pela liberdade de Leonardo com a condição de que ela se afastasse dele e ainda enviou um convite de casamento com o endereço errado para impedir que ela chegasse à cerimônia. Salma nega, mas acaba admitindo que se aliou a Álvaro para enganar Angela, justificando suas ações como uma tentativa de proteger seu marido e futura família. Leonardo, furioso, decide investigar a situação e resolve dormir no escritório, declarando que não pode confiar em Salma após ouvir as revelações de Angela. Salma continua a negar as acusações e tenta convencer Leonardo de que Angela está mentindo. No entanto, Leonardo permanece desconfiado e determinado a descobrir a verdade, decidindo que eles dormirão em quartos separados. A noite termina com Leonardo e Salma separados, cada um lidando com a tensão e a desconfiança no relacionamento. Gostou do vídeo? Siga para mais! Aqui você vai ficar sabendo de tudo o que acontece nas novelas mexicanas. Não esqueça o like e deixe seu comentário aí embaixo. Tchau!